Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Alexandra provará que Cristina não está grávida a coisa nenhuma e irá desmascarar a todas as armações da Megera. Seus cúmplices também pagarão pela maldade. Alexandra irá invadir a mansão de Rafael para lhe fazer uma revelação terrível que a voz do além lhe contou sobre Cristina, o que fará com que Rafael coloque a vilã no olho da rua. O homem ainda irá desfazer o casamento e aparecerá na delegacia para fazer uma denúncia formal contra a vilã. Com a denúncia de Alexandra, Rafael ainda irá salvar a vida de Ciro, que estará à beira da morte por causa de Cristina e um plano maligno. Deixe o seu like se gostaria que Cristina pagasse por todas as suas grandes maldades. Tudo acontecerá assim que Alexandra fica completamente desesperada. A mulher começará a se debater, irá andar de um lado para o outro com as mãos na cabeça e pedirá para que a voz pare imediatamente. Vera e Eduardo ficarão muito preocupados com a situação de Alexandra, mas será neste momento em que a mulher o surpreenderá. Isto porque Alexandra irá se aproximar de Vera, olhará no fundo dos olhos da mulher e revelará. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa agora mesmo. Você é a irmã dele, você precisa protegê-lo. Vera ficará muito perturbada com as falas de Alexandra e sem compreender exatamente o que está se passando. Alexandre, o que foi? O que aconteceu com você? Eduardo, muito preocupado com a moça, também perguntará. Alexandra, o que está havendo? O que foi agora? Neste momento, a mulher começará a se debater de um lado para o outro mais uma vez e diz, eu vi, eu vi e ouvir. A voz me mostrou tudo. Vocês precisam salvar a vida do Rafael, precisam fazer algo imediatamente. Eduardo ficará completamente perturbado com a atitude de sua esposa e responderá. Ora Alexandra, você precisa tomar os seus remédios. É isto que você precisa. A mulher, no entanto, se negará e apenas falará. Eu não quero calmantes. Eu não quero calmantes nenhum. Vocês precisam me ouvir. Precisam saber da verdade imediatamente, antes que o pior aconteça. Eduardo, cada vez mais preocupado com a mulher, insistirá. E que verdade é essa? Me conte agora mesmo. A Alexandra tentará falar a verdade para Eduardo, mas o homem não lhe dará ouvidos. Isto porque ele fará sinal para Vera e pedirá para que a mulher pegue os calmantes rapidamente para que possa tranquilizar. Assim que Alexandra é obrigada a tomar os calmantes à força, a mulher irá cair em um sono profundo. Eduardo estará com medo da situação e falará, Vera, não consigo mais suportar o que está acontecendo. Pretendo internar a Alexandra novamente. Preocupada, a dançarina questiona. Eduardo, você tem certeza que essa é a melhor decisão para você e para ela? É muito triste tudo isso que está acontecendo. Não acho que seja justo com a Alexandra. Ela vê coisas. Você sabe disso. Eduardo, descrente, responderá. Ela não vê nada, Vera. Tudo isso é fruto da cabeça dela. Mas Vera estará muito preocupada com a situação. A mulher ficará angustiada e questionará. Mas o que será que ela quis dizer com o Rafael corre perigo? Como ela pode saber saber uma coisa dessas? Eduardo, mais uma vez, pedirá para que Vera não preste atenção em nada disso. Mas Vera tomará uma atitude drástica. A mulher esperará a Alexandra voltar a si. E assim que ela recobre a consciência, imediatamente, a professora de dança questionará. Alexandra, o que você está escondendo? O que foi que você descobriu sobre o Rafael? A mulher, então, olhará para Vera e responde. O Rafael corre perigo. A vida do Rafael corre perigo. E não só a dele. A daquele homem também. Que está o ajudando. Vera, por favor. Você precisa fazer alguma coisa. Antes que o pior aconteça com os dois. É a Cristina. Ela vai fazer uma grande maldade. A Alexandra explicará atentamente a Vera tudo o que viu e ouviu. E a mulher ficará completamente chocada com a situação. Enquanto isso, Cristina fará uma exigência macabra a Ivan. A Dondoca estará completamente furiosa e pedirá. — Escute, Ivan. Você entendeu bem o plano? Me diga que o entendeu de uma vez por todas. O homem prontamente responde. — Entendi sim, dona Cristina. Pode ficar tranquila. Vou fazer tudo o que a senhora me pediu. Vou descobrir exatamente quem este sírio é e o que ele e o Rafael tanto cochicham por aí. E depois vou fazer tudo o que a senhora disse. Cristina ficará com um sorriso de orelha a orelha e, na sequência, lembrará o criminoso. — Mas lembre-se, Ivan. Não revele nada a ninguém. E faça como combinamos. Pois somente assim o plano irá funcionar. O motorista, com um sorriso no rosto, concordará. — Neste meio tempo, Ciro irá à procura de Xavier. O falso motorista falará. — E então, você está pronto para colaborar comigo? Vai me ajudar a descobrir toda a verdade? — O maldoso, neste momento, revela. Pelo dinheiro que você me ofereceu, eu ajudo você com qualquer coisa. Ciro, então, responde. — Está certo. Espero que você faça a sua parte. Neste momento, então, o maldoso levará Ciro até a casa de Guto. Enquanto isso, Ivan estará o seguindo e ficará completamente chocado. Então quer dizer que é o Xavier que está contando tudo para o Ciro. E este Ciro não passa de um detetive contratado pelo Rafael. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado acontecendo. A Cristina vai ficar furiosa ao saber de tudo. — Neste meio tempo, então, Ciro conseguirá invadir a casa de Guto para revistar a todo o local. O homem, ao entrar no quarto, falará. — Tem que ter alguma coisa aqui. Alguma prova mais concreta da ligação entre Guto e Cristina. — E o que, de fato, esses dois fazem? Eu tenho certeza absoluta que o Guto tem alguma coisa a ver com a morte da Luna. E, se eu estiver certo, a Cristina também. Ciro, porém, ouvirá a porta se abrindo. O homem olhará para trás e ficará chocado. De olhos arregalados, Ciro questionará. — Você? O que você está fazendo aqui? Perguntará o homem a Ivan. O motorista, neste momento, irá sacar a arma, apontará para Ciro e efetuará um disparo no pobre coitado. Ciro cairá no chão imediatamente baleado e Ivan fugirá. Após isto, o criminoso voltará até a Cristina para contar a novidade. A mulher irá ficar uma verdadeira fera ao saber de tudo. Eu já imaginava que o Ciro era, sim, um detetive. Mas então quer dizer que o Xavier estava traindo o Guto. Mas fez muito bem, Ivan. Agiu muito certo em acabar com a vida daquele homem na casa do Guto. Assim, você vai me poupar mais esforços. O plano, desde o início, era tirar a vida do Ciro e incriminar o Guto. Não haverá dúvidas nenhuma agora que o Guto é culpado. Com um sorriso no rosto, Ivan declarará. Em uma hora dessas, a polícia já deve ter chegado ao quarto do Guto. E o Ciro já deve estar falecido. Não haverá dúvidas, senhorita Cristina. O Guto vai acabar na cadeia. A vilã ficará mais uma vez com um sorriso de orelha a orelha. Enquanto isso, a notícia sobre o estado de saúde de Ciro chegará até Vera. A mulher descobrirá, por Eduardo, sobre o atentado contra o motorista. E ficará completamente chocada. Vera estará de queixo caído e Eduardo questionará. O que houve, Vera? Por que você está assim? Em crédula, a mulher diz. A Alexandra me contou que isso ia acontecer exatamente. Por favor, Eduardo, nós temos que levá-la até o Rafael agora mesmo. O médico ficará preocupado com a atitude de Vera. Mas assim que a mulher revela os segredos que Alexandra lhe contou sobre Cristina e o futuro de Ciro. O homem ficará apreensivo e decidirá então levar Alexandra finalmente até Rafael. Assim que a mulher chega à mansão, Rafael ficará muito curioso e questionará. Eduardo, você por aqui? E você também, Vera. O que aconteceu? A mulher, neste momento, conta. Rafael, nós temos que conversar com você agora mesmo. Precisamos ter uma conversa muito importante e muito sincera. Eduardo olhará para Rafael e responde. É verdade mesmo, Rafael. Precisamos ter esta conversa agora mesmo. O homem pergunta angustiado. Pois então, me digam o que é que está acontecendo. Estão me deixando muito nervoso desse jeito. Eduardo pedirá. Vá em frente, Alexandra. Pode dizer absolutamente tudo. A mulher, então, olhará para Rafael e explicará. Rafael, eu não queria te dar esta notícia, mas você precisa saber a verdade. Eu sei quem o Ciro é de fato. A voz me contou. Rafael se mostrará surpreso e fala. Me desculpe, Alexandra, mas eu não sei do que você está falando. A pobre coitada revela. Você sabe muito bem do que eu estou falando, Rafael. Eu sei que o Ciro é um detetive contratado por você. O homem irá regalar os olhos imediatamente e pergunta. E como você sabe disso? A Alexandra, surpreendendo a todos mais uma vez, responde. Como eu disse, a voz me contou tudo. Rafael, você precisa ajudar o Ciro. Você precisa se encontrar com ele. O Ciro sabe quem atirou nele. E não foi o homem que foi para a cadeia, o Guto. Rafael, e Guto não é inocente nesta história. Não de jeito nenhum. Assim como a Cristina também não é. Assustado, Rafael insiste. Me desculpe, Alexandra, mas eu não estou entendendo o que você está falando. A mulher irá segurar as mãos de Rafael e falará. Rafael, eu tenho certeza absoluta que foi o Ivan que atirou no Ciro. Quando você falar com o Ciro, ele vai te confirmar a verdade. O Ivan fez isso porque é apaixonado por ela. Rafael irá franzir o semblante e questiona. Por ela quem? A moça responde. Pela Cristina. A Cristina te engana, Rafael. Ela mente. Ela é sórdida. É falsa. Ela não está grávida. Tudo isso não passa de um grande golpe. E o Ciro? O Ciro ia descobrir a verdade, Rafael. Agora tem uma grande chance dele morrer. Porque eu não pude falar com você antes. Alexandra olhará para Eduardo que estará simplesmente pasmo com a situação. Rafael, por sua vez, estará atordoado. Mas, de repente, Zumira aparecerá e dirá. Senhor Rafael, eu ouvi a conversa por cima. Mas o que a dona Alexandra disse é verdade. O meu irmão Ivan é apaixonado pela Cristina. E faria qualquer coisa que ela pedisse a ele. Inclusive, tirar a vida de um homem. Falará a mulher com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael ficará ainda mais atordoado com a situação. O homem decidirá tomar uma atitude radical neste exato momento. Enquanto isso, Cristina estará feliz da vida que seu plano terá funcionado. A vilã, porém, receberá um comunicado de Guto. E será obrigada a ir até a delegacia ao lado de Débora para ver o homem. Irritada, Cristina pergunta. Por que você nos chamou aqui, Guto? Você ficou louco? Alguém descobrirá tudo. O vilão responde. Cristina, não fui eu que atirei naquele homem. Eu quero saber se foi você. A vilã irá regalar os olhos de Dias. Eu? Eu jamais faria uma coisa dessas, Guto. Por que você está falando isso? O vilão, enfurecido, comenta. Porque agora eu estou na cadeia por culpa de alguém. Cristina, eu acho bom você me ajudar. Ou eu vou contar tudo o que sei sobre a morte da Luna. A vilã ficará pasma ao perceber que seu golpe deu errado. Débora pedirá para que Guto se acalme, pois logo irão resolver a situação. Enquanto isso, Rafael irá à procura de Xavier. O bom homem colocará o pilantra contra a parede e exigirá toda a verdade. Escuta, Xavier. Eu sei que foi você que permitiu que o Ciro entrasse no quarto do Guto. Você sabe muito bem que ele estava trabalhando para mim. Agora eu quero saber a verdade. O que foi que o Ciro encontrou? O que você sabe? Além disso, quem foi que atirou no Ciro? Xavier engolirá seco e responde. Doutor Rafael, eu vou te dizer uma coisa. O senhor está sendo enganado. E bem enganado pela Cristina. Ela sempre teve contato com o Guto. Foi o Guto que ajudou, sim, a separar você da Serena. Quanto à gravidez, não tenho certeza. Não sei se ela realmente está grávida. Mas uma coisa é fato. O senhor é um pato. Agora me dê licença. Porque se descobrem que eu ajudei este Ciro, a minha vida também estará em risco. Rafael ficará chocado com a situação. O homem decidirá ir até o hospital. E ao chegar no local, Ciro finalmente estará acordado. O pobre coitado estará se recuperando. E ao olhar para Rafael, dirá. Rafael, eu descobri um grande segredo, Rafael. O homem questiona. Você descobriu que a Cristina está junto ao Guto, não é? Ciro balançará a cabeça positivamente. E na sequência diz. Não só ao Guto, mas também ao Ivan. Foi ele que atirou em mim. Imediatamente, Rafael terá a confirmação que precisava. Pedirá para Ciro descansar. E na sequência avisa que precisa fazer uma coisa. Ao chegar em sua casa, Rafael dará de cara com Cristina. Que ficará completamente chocada ao perceber que o homem estará furioso. O que houve com você, Rafael? Por que você está assim? Neste instante, o homem diz. Você, Cristina, sabe muito bem porque eu estou assim. Eu já descobri toda a verdade. Sei de todos os seus planos. Sei que este tempo todo você me enganou ao lado do Guto. Me separou da Serena com a ajuda daquele homem. E você pediu para o Ivan atirar no Ciro. A vilã negará tudo. Rafael, de onde foi que você tirou tudo isso? Que histórias são essas? Neste instante, Rafael diz. Cristina, não haverá casamento nenhum. Eu sei que você não está grávida. Sei de tudo o que você fez. E eu já a denunciei formalmente na polícia. A mulher ficará de olhos arregalados e responde. Rafael, você não pode dar ouvidos a mexericos. Você está me acusando de coisas terríveis, das quais eu não fiz e muito menos participei. O botânico, porém, agarrará Cristina pelos braços e questionará. Por acaso você acha que eu sou algum bobo, Cristina? A verdade esteve sempre diante dos meus olhos. O Ciro acordou e me contou tudo. A Alexandra também veio até aqui e me alertou. Escute, Cristina, acabou tudo. Me devolva o anel agora mesmo. Não haverá casamento. A vilã, então, irá se jogar aos pés de Rafael, implorando. Rafael, você não pode fazer uma coisa dessas comigo. Eu estou grávida. O homem diz. Então, se você está grávida, o Eduardo irá te examinar. E você terá que comprovar a verdade, Cristina. A mulher, porém, irá se negar ao ver Eduardo se aproximando e ficará chocada ao perceber que está sendo completamente desmascarada. Cristina. Mas assim como o Eduardo chega no momento, logo em seguida, o policial e o delegado aparecerá. Cristina se tremerá de medo, mas acabará na prisão, graças à denúncia feita por Rafael. Após isto, Eduardo finalmente passará a acreditar em Alexandra. O homem ainda desistirá da ideia de interná-la. Já Rafael irá pedir perdão à Serena e os pombinhos finalmente reatarão o romance. Bom, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Alma Gêmea? Gostaram de saber que Cristina é desmascarada? Gostariam que ela, Ivan e Guto, além de Débora, acabassem atrás das grades de uma vez por todas? Acham que é merecido? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estarei esperando por todos vocês. Tchau! 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 Tchau!